Amigos da União dos Portais Online, Leandro querendo falando da BR-472 entre Santa Rosa e 13 de Maio, ainda no município de 13 de Maio. Esse aqui é um Tempra, que seguia no sentido Santa Rosa, 13 de Maio, quando por volta de seis e meia da tarde tentou outra passagem, não conseguiu colidir outros carros e foi arremessado para fora da pista. Dessa forma ficou o veículo, porque aqui os bombeiros já passaram e tiraram as pessoas que tinham dentro. Você era um motorista? Uma mulher e uma criança. Uma mulher e uma criança. Estou aqui com uma das pessoas que não quero identificar, mas que presenciou o acidente porque estava em um dos outros veículos. Amigo, como que foi as circunstâncias aqui? Nós estávamos vindo tudo no mesmo sentido. Ele fez a atrapassagem, né? Atrapassando dois veículos, inclusive um que estava atrás de nós e nós. Quando ele não venceu a atrapassagem, queria voltar para a pista de novo, pegou no nosso paralama da frontal ali. Estava no paralama, não deu dano nenhum e se perdeu, entrou aí. O mais grave de tudo, ele aparentava sinais de embriaguez. A esposa estava com ele e uma criança. E confessaram a filha, tanto a filha como a mulher, que ele estava muito embriagado. Estava vendo desde manhã. Desde manhã. Olha só, por uma questão, talvez de proteção divina, não houve vítima fatal no local, embora o motorista tenha saído aqui bem abatido. Bem abatido. Bem abatido. Até aí, portanto. Estava com sinal de vida. Com sinal de vida. Há ferimentos na filha e na esposa? Não, só na mulher. Grave mais um pouco da mulher. A mulher estava com dor muito na clavícula. E a guria, graças a Deus, não. Saiu bem. Estava muito bem. Só assustado. Está aí, portanto, é um tempo. A cor bordou. Eu vou mostrar aqui para você ver como ficou a situação do interior desse carro. Está atrasado desde 2019. O carro, segundo informações, está com o documento atrasado desde 2019. O som estava no último volume. O som estava no último volume. Está em stand-by agora, nesse momento. Aqui é perda total. Imagina o que a equipe de resgate teve que fazer, né? Cortou. Cortou aqui tudo para socorrer as pessoas. Foram encaminhadas para o hospital em Santa Rosa. Isso. Isso mesmo. O carro bateu em cima de uma árvore. Eu não sei se na imagem dá para ver. Há uma altura da árvore e voltou para cá. Olha só o risco que são as estradas, né? E imagine você. Hoje é considerado crime dirigir embriagado, né? Isso devia despertar um pouco mais de cuidado, né? Principalmente pais de família. Transportando a família. Sim, ele estava transportando a família dele. Botou tudo em risco. Daí, portanto, por aqui ainda há a viatura da Brigada Militar, que dá apoio nesse momento aqui. Estão ali os policiais e uma das testemunhas dando segurança. Essa jurisdição aqui é da Polícia Rodoviária Federal, que registrou a ocorrência. Muito obrigado, amigo. De nada.